Olá, 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 queridas almas, infinito de luz, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Felipe Santos. Sou terapeuta, mestre, facilitador, bônjico integrativo e oraculista. Fundador e idealizador aqui do Espaço de Gratidão. E é com muito prazer que eu venho trazer as previsões para o seu signo para os próximos dias. Bom, como é que vai funcionar essa leitura hoje? Serão duas opções, igual na semana passada. Primeira opção, Água Marinha, com o Tarot das Corujas. Opção número 2, Felício de Arco-Íris, com o Tarot das Fadas. E teremos também uma mensagem do Oráculo do Espírito Animal para cada um dos montinhos, para cada uma das opções. Já vai mentalizando aí qual será a tua escolha. Você pode assistir os dois montinhos e ver qual reacionais com você. Você pode fazer uma pergunta para cada monte ou você pode realmente escolher um monte e absorver aquilo que é para ti daquele monte. Beleza, galerinha? E a comunidade continua, galerinha? A promoção lá de inauguração, ela se encerrou no dia 30 de junho, no último domingo. Mas a comunidade, ela continua lá. Você tem benefícios exclusivos. Você fica sabendo de tudo aqui do Espaço de Gratidão e do Água São Brasileiro em primeira mão, antes de todo mundo. Tem descontos exclusivos para quem é da comunidade e a melhor parte de todas. Você não paga nada para fazer parte da comunidade. Basta que você entre em contato comigo ou com a Chum e fica ligado lá que as coisas vão acontecendo. Penso eu até em fazer alguns sorteios para quem estiver lá na comunidade, ok? Galerinha, mais uma coisa que é muito importante a gente falar aqui. Essa é uma leitura coletiva e intuitiva. Nem tudo que eu disser aqui vai ressonar sua energia. Nem tudo que eu disser aqui vai ressonar com todos. Tem a sabedoria que disse aí mesmo para pegar para você somente aquilo que é seu. Lembrando que a leitura pode estar espelhada. Se você tem conexão forte com o signo que nós estivermos falando, pode ser que estejamos falando diretamente com você, ok? E como a gente já vem fazendo aí há algum tempo, os links dos decks para quem quiser adquirir os decks estará aqui na descrição do vídeo. Bem como o meu contato, o contato da Chum, o link para o Astro Brasilis. Na tela vai aparecer meu contato, vai aparecer meus arrobas. No final do vídeo tem a leitura da Chuliana lá no Astro Brasilis. E eu quero lembrar vocês, aliás nem lembrar porque eu ainda não avisei vocês sobre isso. Estou avisando agora. A partir de agora, na verdade desde que a gente começou essa parceria mais a fundo e a Chul. As leituras mensais, elas são com a Chul. Lá no Astro Brasilis e no final desse vídeo já terá o link, já terá o card para você clicar e acessar a leitura da Chul. Comigo aqui serão sempre leituras semanais. Quem quiser pegar e saber um geralzão, saber das energias do teu mesmo, vai lá na Chul que ela fez leituras incríveis para todos. Todos vocês podem ter certeza. Não esqueça de deixar o teu like, comentar, compartilhar. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as plataformas. Até para que você consiga ficar verdadeiramente por dentro de tudo. Bora se preparar para a tua leitura. Então bora lá para você que tem só o Lua ou o Ascendente no signo de Libra e nesse último eu me encaixe. Ou você que tem uma conexão muito forte com um Libriano ou uma Libriana. Essa é a sua leitura. Opção número 1 para quem escolheu Água Marinha com o Tarot das Corujas. Vamos lá então pessoal. Cavaleiro de espadas. A torre. O 10 de paus. O 9 de espadas. Cavaleiro de ouros. Oito de copas. E o espírito animal que sai para vocês é a Pantera. E se eu não me engano. Eu tenho quase certeza que a Pantera saiu para a opção número 2 de gêmeos. Então se você tem gêmeos fortes no seu mapa ou você tem uma conexão muito forte com alguém de gêmeos. Vai lá assistir a leitura de gêmeos. Beleza? Vamos começar. Galera. Cavaleiro de espadas. Alguma notícia, informação, convite. Chega para você muito rápido. Eu tenho algo acontecendo na tua energia. Da qual você não faz ideia. Não tem a consciência ou conhecimento. Mas está chegando aí na tua vida. Trazendo aí uma bala nas estruturas. Trazendo aí uma necessidade de ressignificar algumas coisas. Alguma... Algo vai desmoronar aí. Mas é algo. É uma torre que vem para o bem. É uma torre que vem para que um fardo fique para trás. Para que um fardo acabe na sua vida. Uma situação muito pesada está acabando aí para você. Tá? E eu vou dizer para vocês o seguinte. Cavaleiro de espadas é uma casa que fala muito sobre algo que chega em termos de comunicação. Em termos de mensagem. Né? Em termos de convite para muitos. Mas que deixa você em indeciso. Inseguro sem saber o que decidir. O que fazer. Tá? Tem uma energia de insegurança aqui. O nome de espadas. Inclusive é a carta que está embaixo do cavaleiro de espadas. Fala muito disso. O nome de espadas fala de muitos librianos e librianas. Esperando pelo pior. Ou sofrendo por antecipação. Ou muito ansioso. Com dificuldade para dormir. Tá? Aqui é como se vocês estivessem muito preocupados com algo. Principalmente é como se vocês achassem que algo que vocês desejam muito. Que vocês estão esperando acontecer. Que não acontece. Tá? E aqui é o contrário. O universo está falando assim. Acalma seu coração. Para de ficar estudando pelo pior. Porque está chegando. Algo que você deseja muito. Que você já está esperando há muito tempo. Está chegando. E que vai possibilitar você seguir em frente. É exatamente isso que vai fazer você seguir em frente. Que vai ser o estopim para você seguir em frente. Deixar algo emocionalmente tóxico. Algum ressentimento. Alguma mágoa. É algo que vai te levar para um novo sol. Então se liga nessa mensagem. Preste atenção. Cavaleiro de espadas com o nome de espadas é isso. E eu vou dizer para vocês. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa mensagem aqui vai deixar vocês encabulados. Vai deixar vocês de cabelo em pé. Porque vai ter aquela energia. Mas e se não der certo? Ai mas e se 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 o pior acontecer? Então vai ter essa energia que muitos de vocês. Alguns pode até ser que já aconteceu. E isso vai trazer uma quebra nessa estrutura. Vai cair. Uma torre vai cair aí. Mas é por causa de algo que você já vem esperando há muito tempo. Vai exigir uma ressignificação. Muitos de vocês pode ser inclusive até que. Já estão passando por essa torre há um tempo. E finalmente chega aquilo que você espera. Aquilo que você precisa para você se levantar novamente. Tanto é que. Nós temos um daí de pau clareado pelo oito de copas. Nós estamos falando de um fim de um fardo a partir de um seguir em frente. A partir de um deixar emoções rasas. Emoções tóxicas. Ressentimento mágoa. Frustrações e decepções para trás. E vocês seguindo em frente o oito de copas é muito essa carta. E aí nós temos o espírito animal da Pantera falando assim. Libra é momento de você recuperar o seu poder. É o momento de você resgatar o seu poder pessoal. A sua força. A sua garra. A sua essência. Aquilo que você é. E a Pantera aqui. Nós estamos falando de pessoas aí que tem uma força descomunal. Nós estamos falando de pessoas aí que inclusive tem poder de cura. Não é o poder de estar falando com pessoas que são terapeutas. Porque a Pantera tem muita energia. Ela se manifesta através de pessoas que tem esse poder. Porque a Pantera é uma curadora. Então preste atenção nessa energia. Pega. Deixa o seu like. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente nas outras redes sociais também. Tá. E claro. Né. Fica junto com a gente aí. Se você quiser. Porque agora nós vamos para a opção número dois. Opção número dois para Librianos e Librianas. Contrário das Fadas. E o Lobo. Eu não lembro agora se o Lobo caiu para Ares ou para Touro. Mas caiu para um dos dois. Se você tem conexão forte com Touro ou com Ares. Dá uma olhada lá na energia. Se você tem Ares ou Touro forte no seu mapa. Três de Copas. Nove de Pentáculos. O Eremita. A Lua. Aqui nós temos o Oito de Pentáculos. Dez de Paus. E temos aqui o Espírito do Lobo. Para você Libriano e Libriana. Bom. Tem uma comemoração aqui muito grande a partir de uma colheita aqui de um fruto muito maduro. E vem porque você aprendeu a lição. Porque você está pronto. Pronta. Tá. É muito interessante. Claro. Aqui pode ser um benefício. Uma bênção material financeira para você. E você tem que ter sabedoria. Prudência. Prudência. Na hora de lidar com esse prêmio. A Lua aqui me fala da necessidade de você se libertar dos seus medos. Sombras. Bloqueios inconscientes. Ouvir mais a sua intuição. Em relação àquilo que você está estudando. Fazendo. Desenvolvendo. Podemos estar falando de uma nova fase para vocês Librianos e Libriana. Profissional financeiro. Muito mais leve. Estamos falando de um fardo aqui. Estamos falando do fim de algo pesado. Tá. É muito importante que muitos de vocês trabalhem o teu inconsciente. O teu campo emocional. Tem uma nova fase chegando. Tem uma libertação chegando. Né. Que vem através de tudo. De dedicação. De empenho. E coloca fim a um fardo. Três de copas. A Lua. Aqui muitos de vocês comemorando um sonho sendo realizado. Ou a libertação de algo tóxico. Ou uma cura que acontece na sua vida. Um nove de ouro. Com oito de ouro. Essa aqui é uma recompensa que chega na vida de Librianos e Libriana. Em função de algo que você vem se dedicando e se empenhando. Pode ser profissionalmente. Pode ser afetivamente. Pode ser espiritualmente. Nós estamos falando aqui de um ganho. De uma recompensa de algo assim magnífico. Que para muitos aqui é realmente a colheita de um fruto maduro material. O elemento de Edipau. Você está pronto. Use sua sabedoria para colocar fim a esse fardo. A esse que está pesado aí na sua vida. O espírito do lobo vai falar o que? Transforme conhecimento e sabedoria. E o que é transformar conhecimento e sabedoria? É você pegar a teoria e praticá-la. Aí sim você vai saber se o conhecimento realmente está correto e faz sentido. Porque é somente através da prática daquilo que você conhece que você vai saber se o negócio funciona. E sabedoria é isso. É conhecimento. É teoria colocada em prática. Conhecimento praticado. Isso é sabedoria. Você só sabe se algo realmente é real quando você pratica. Quando você tira a prova real daquilo que está fluindo na sua vida. Então se liga. Porque tem aqui algum benefício. Alguma bênção. Algum presente que o universo traz para você. E vou dizer para vocês. Vocês vão comemorar muito a libertação de algo. Tem uma libertação fantástica aqui. A gente pode ver. Se eu não me engano. Isso aqui é uma lua minguante. As coisas estão minguando. Aquilo que é tóxico está minguando. Está indo embora. Então deixa aí. E deixa também o seu like. O seu comentário. O seu compartilhamento. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Segue a gente nas outras redes sociais também. Não se esqueça que agora você tem a opção de fazer atendimento comigo. Ou com a Chu. Então se você quiser saber se essa leitura é realmente para você. Entre em contato. Escolhe um de nós dois. E faça a sua leitura. Beijo no coração. Não é uma sem gratidão. Arrua.